E aí E aí Atenção . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não fecha não. Não fecha não. Vamos lá. 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 Bora, 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 levanta, levanta, bora, deixa alguém no meio aqui, hein? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 b Pronto, irmão. Sai, sai! Sai, sai! Pega mesmo, pega mesmo! A cobertura é ruim! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Pega mesmo! Pega mesmo! Pega mesmo! Pega, pega mesmo! Para que? Pega, pega mesmo! Olha a bola! Pega! Apo, apo, apo Apo, apo, apo Vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, vai. Vamos lá, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Saia, ouvindo de Alpichum, pô! Vamos matar a saída, pô! Não, é fácil! Vamos matar a saída! 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 Boa noite. 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 Amém. 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 Capricha desse estilo de campo, meu filho. Amém. 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 Vai que fechou ela. Amém. 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 Tchau, tchau.